Olá, meu nome é Angela Lianate e você está no meu canal Só no Quintal. Seja muito bem-vindo! Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas para vocês por essa minha voz de pato roco. Eu voltei do cruzeiro com uma gripe e o pior é que assim, tem sempre alguém para dizer que você tem muito mais do que aquilo, mesmo que você não queira. Todo mundo fala assim, não seria o ameningite? Não seria? Eu falei, não gente, eu peguei muito vento no convés, eu estou com a imunidade baixa, estou estressada. Então tudo isso contribui para a saúde ficar um pouco fragilizada. Então é isso que aconteceu. Então eu estou com essa voz aqui, eu já peço desculpas, mas também não podia deixar de gravar para vocês o unboxing mais querido aqui do Quintal, que é o unboxing da Tag, que já chegou aqui, o último número do ano de 2017. Então, quem está acompanhando aí desde o começo do ano, juntou 12 edições exclusivas maravilhosas, etc, etc, etc. Mas antes, como é de praxe, vamos falar do livro de novembro, que foi uma escolha da Buarque, de Holanda, né? E a nossa Heloísa, assim, acertou em cheio, porque Raquel de Queiroz é uma delícia, né? E essa história, eu nunca tinha lido o livro. Eu tinha assistido a novela que passou de 1980 a 81, de dezembro, de novembro de 80 a maio de 81. Nessa época, eu era adolescente, né? E como não se identificar com Maria Augusta, Maria da Glória e Maria José? Eram as atrizes, a Nádia Lipe, que deu uma desaparecida, né? Inclusive, eu fui aluna da ex-sogra dela. A Nádia Lipe foi uma atriz que ela se casou com um rapaz que agora eu não me lembro mais, como é que é o nome dele? Mas ele era filho da Laurita Pereira dos Santos e do Néls Pereira dos Santos. Néls Pereira dos Santos era o cineasta, né? Era o cineasta. E a Laurita era uma antropóloga. E eu fui aluna da Laurita. Laurita maravilhosa. E agora eu não me lembro como é que é o nome do filho deles. Eu vou pesquisar, vou deixar aqui embaixo. Mas, enfim, a Nádia Lipe foi casada e eu acho que isso deu uma alavancada na carreira dela na época, né? A Maitê Proença e a Glória Pires, que foi cria da TV. Então, assim, passava as 18 horas, que era um núcleo, assim, muito romântico, né? De novela. As 19 horas sempre era uma comédia. E as 20 horas, com o tema mais denso, as 22 horas era proibidíssima, né? E a gente não assistia, minha mãe não deixava. Isso eu com 15, 16, 17 anos. Minha mãe não deixava de jeito nenhum. A gente assistia as novelas das 22 horas. Com medo do quê, né? De eu perder a inocência, provavelmente. Como se a minha inocência fosse, assim, muita. Talvez fosse. Mas eu passei da hora de perder, né? Mas esse livro aqui, ele é uma delícia, gente! Que livro gostoso! Como não se encantar com essa história? Com a descrição tão fluida, a narrativa tão fluida da Raquel de Queiroz. E ver as nossas amigas ali. E as promessas, as rebeldias, né? Um clima muito romântico, muito ingênuo, assim. Esse livro aqui foi uma grata surpresa. Sabe aquele alento na tempestade? Foi exatamente isso aqui que aconteceu. Então, eu adorei, adorei. Eu devorei esse livro aqui, as Três Marias, rapidíssimo. Eu devorei, assim, eu acho que um dia e meio eu terminei de ler o livro. É, eu acho que foi exatamente isso. Vamos botar dois dias, dois, três dias. Fecha conta que três dias, tá bom, né? Porque aqui também não é competição pra ninguém que tá lendo mais rápido, né? Então, bota aí os três dias. Pronto, eu terminei o livro, assim, bem rapidinho. Porque também ele tem uma... Ele é curtinho, tá vendo? E a fonte dele é grande também. Tá vendo como é que ele é? Os capítulos são assim, ó. Cai no papel aqui. Eu vou deixando minhas coisas dentro do livro e depois eu até esqueço. Bom, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado das Três Marias também. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos, então, fazer um unboxing? Assim, da tag, essa fofa, o último do ano. Então, tá aqui, ó. Não tá aberta. Vamos abrir. Ai, Angela, não corta nada, tá? Só a caixinha. A hora que eu tô abrindo aqui é que eu penso assim, nossa, eu sou um perigo com estilete na mão, gente. Meu Deus do céu. Eu sou um perigo, realmente. Pronto. Abrir. Vamos dar uma recortadinha aqui em cima. Prontíssimo. Abrir. Vamos ver o que que tem. Ah, legal! Olha aqui. Ganhei uma lâmpada de leitura. Muito legal. Uma luminária de leitura. Obrigada, tag. Muito bacaninha. Isso aqui foi indicação de vocês. Que toda vez que vocês assinam a tag e colocam esse meu código que eu vou deixar aqui, eu ganho um bônus pra comprar umas coisinhas lá no lojinha. Então, eu já agradeço se você, quando for assinar, se lembrar de mim. Muito obrigada, desde já. Tá? Celular do meu marido. Eita, lelê. Eu esqueço de te entregar pra ele. Aí, no meio da gravação, ele toca. Acabou. Vamos ver, então. Ah, olha só. Olha o mimo de dezembro. Pasme. É uma agenda. Ai, gente. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É uma agenda. Que, obviamente, vai ser minha agenda de leitura. Uma agenda de 2018. Coisa mais linda. Ai, tag. Eu só espero que em janeiro venha um calendário. A gente pode pedir. Eu queria o calendário, porque eu gostei tanto do calendário que eu ganhei. Ai, tão maravilhoso. Usei o ano inteiro. Tá lá ainda, hein, uso. E ela tem um relevo aqui, olha. Gente, coisa mais linda isso aqui. Nossa. Que capricho. E olha aqui. Vamos ver. Olha a caixa. Meu Deus do céu. A minha estante vai ficar maravilhosa. Vamos ver do que se trata. Ah, opa. Vamos tirar aqui o livrinho. A arte existe pra que a verdade não nos destrua. Destrua. Nietzsche. Ah, imagina se eu não ia gostar, né? Já amei. Então, a Praça do Diamante. Olha só. Que legal. Aqui a revistinha. A nossa curadora é a Carol Bessimon. Ela é comentarista da tag. Ela é linda, gente. Olha, novinha. Que graça de menina. Olha. A nossa curadora do mês. Então, aqui na lojinha. Uma entrevista. Olha que menina linda, gente. Olha. Olha que fofura. Muito linda. Muito linda. Então, o livro indicado é a Praça do Diamante. Não conheço. Ah, mas que legal isso, né? Porque eu, sinceramente, vou ler um livro que eu não compraria, que eu desconheço. E aqui... Gente, olha só. Quem é que sai? Olha que coisa mais fofa. Quem é que sai aqui no espaço do leitor? As Tagarelas. Olha aqui as Tagarelas. O encontro da tag no Rio. Uau. Olha pra isso aqui. E, se eu não me engano, o livro de julho. Estão aqui as meninas lindas. Já estou reconhecendo algumas aqui. Olha que fofura. Tagarelas. Olha vocês aqui. Suas lindas. Olha que bacana, gente. Que legal. Vamos ver o livro aqui. Vamos ver. Não grudou na caixinha. Grudou na caixinha. Ah, não saiu. Nossa. Caixa linda, gente. As cores maravilhosas, né? Então, está aqui. Mercê Rodoreda. Essa é espanhola. Vamos ver. Na Praça do Diamante. Gente, olha que livro lindo. Olha pra isso aqui. Eu não conheço o livro. Não conheço a autora. Vamos ver. Olha aqui a Folha de Guarda. Desde maio de março, quando eu não abri a Folha de Guarda e teve aquele desenho maravilhoso daquele livro das mulheres, né? Da Angela Carter. Que eu não me perdoo de não ter mostrado pra vocês. Agora eu estou cuidando disso. Olha só o numerozinho ainda. Aqui, olha. Aparece agora. Está vendo? Onde vai aparecer o número? No meio da página. Não mais nos cantos. Então, o papel polensoft. Está aqui, olha. É um livro... Tem uns capítulos, assim, algarismos romanos. É o que eu vejo. Alguns capítulos. Vamos ver, mais ou menos, o livro dá umas 250 páginas. 250 e poucas páginas. Está aqui. Vamos conferir esse livro aqui. Vamos ver o que é Carol Bencimon. Ela manda pra gente, né? Muito legal. Olha só. Praça do diamante. Então, Carol, muito obrigada. Eu acho você muito culta, muito inteligente. Então, eu tenho certeza que você teve esse cuidado de indicar pra gente um livro maravilhoso. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Então, desde já, gente, muito obrigada. Vocês que só assistem aqui no Quintal One Boxing. Um Feliz Natal. Vai sair aqui um vídeo de agradecimento, um balanço aqui final do Quintal. Daqui a pouquinho eu posto. Muito obrigada pela sua presença aqui no ano que vem e em 2018. Muito obrigada pela sua presença aqui esse ano e eu espero contar com você em 2018. Em 2018 eu continuo com a tag e fazendo os unboxings e que pra mim me divertem muito. Pra falar a verdade, é grata surpresa, né? E não tem mais desculpa pra não ler à noite, né? Porque agora eu tenho aqui a luzinha. Muito fofa, muito legal. Então, gente, um beijo pra vocês. Tudo de bom. E se for assinar a tag, usa o meu código, por favor. Tá bom? Eu já te agradeço de antemão. Então, gente, tudo de bom pra vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Final de Ano 2018. Maravilhoso. E continue aqui no meu quintal. Vocês só me dão alegria. Beijo, tchau, tchau.